Menina preta, bonita Menina preta, bonita Pés que molde a roupa com teu coração Um pássaro, um pássaro Mulher, sumaralho Desperta e ela dança Um pássaro, um pássaro Mulher, sumaralho Desperta e ela dança Pássaro Desperta e ela dança Um pássaro Pássaro Desperta e ela dança Um pássaro Minha coração está partindo Minha caminho é longe Mã de esperança na boa Minha coração está partindo Minha caminho é longe Mã de esperança na boa Minha Вторiline Minha 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Breakdown Bates Baselina também apresenta-se um a um, ok? Um a um Um a um Na bataria Então Tony bate Bate Tony Salvo de palmas para Tony bate Na baixo Um grande amigo meu Marabu Marabu Fati Bates Marabu Salvo de palmas Marabu Na keyboard Na teclaro Então Mimito Salvo de palmas para Mimito Na Cusa de terra JP 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 Dankil Gaita Sabe-sabine JP Le de fogo A nós é tchau? Quem se conhece? Gibson, creio, tchau! Ô, Gibson, mostra-me o sabi toca-guitara também, além de cantar. Salva de Palos, por Gibson. Dambateria. Outro guitarrista. Cabo Verdiano. Dino MC. No baibate. Salva de Palos, bati no MC. Na coro. Não vais cantar. Ela é de Angola, mas ela canta crioulo. Cachucha. Conibate. Rapica. Cachucha. Mano Zizi. Mano Zizi. Na coro. Zizi. Zizi. Bati. Zizi. 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 Quiro. Saco. Calor. Nios. Quiro. Pé. Canta. Pé. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. JT Gibson JT Maramu JT Maramu JT Maramu Maramu JT Maramu Maramu JT Maramu JT Maramu JT Maramu I love you, Luxemburgo!